Imagine poder transformar todo o seu sorriso com lentes de porcelana em até duas sessões. Parece um sonho? Mas é realidade aqui no CIR, o primeiro hospital odontológico do país. O CIR é um dos maiores centros odontológicos do Brasil e já transformou a vida de mais de 40 mil pessoas em 36 anos de atuação. Dentre elas, celebridades, políticos, empresários e estrangeiros. O doutor Aurélio Belas é um renomado cirurgião dentista com mais de três décadas de experiência e possui uma equipe técnica com mais de 50 profissionais. Mas os benefícios não param por aí. No CIR, resultados incríveis como estes são alcançados entre dois e sete dias. Acesse agora a nossa página para ver mais casos de antes e depois e realizar a sua avaliação online.